O projeto Bambá tem como objetivo trabalhar com hortas agroecológicas junto aos grupos que fazem parte do projeto, visto que a agroecologia perpassa um sistema meramente de produção orgânica. Estou trabalhando com a Moringa nos projetos da Humano, primeiro porque é uma árvore muito fácil de você cultivar, plantar, é uma planta muito rica em nutrientes, as suas forças são muito ricas em vitaminas. Então se você adapta isso na sua alimentação, no dia a dia, você vai consequentemente ter riquíssimos nutrientes, mas não vai precisar, vai suprir a necessidade do dia a dia. Então é uma planta que tem diversas utilidades, por exemplo, a semente você também utiliza ela. A semente você utiliza para poder limpar a água. Então vocês serão a primeira comunidade que terão uma quantidade muito grande de Moringa. Então vocês vão ter as sementes aqui, vocês terem mais mudas, inclusive para ajudar as outras comunidades que a Humana trabalha. A agroecologia, ela ajuda a fortalecer as relações entre as agricultoras e agricultores familiares, né? Na prática, se materializa traves de mutirões para a realização de diversas atividades, tais como limpeza da área, construção dos canteiros, plantio, colheta e até comercialização. Para o início de conversa, nós começamos aqui no lixão, porque isso aqui era um verdadeiro lixão. Aí todas trabalharam juntas, limpamos, capinamos, chegamos à terra. Na outra semana tornamos a trabalhar, mas pelo visto, as flores não deixam ficar nada limpo, né? Mas aí a gente vai estar dando início a uma horta, a uma horta para consumo e também para a vendagem, né? Que eu sei que vai ser de muito aproveito para nós, porque verdadeiramente nós sabemos que moramos em uma comunidade e não se tem muito trabalho, não se tem muita renda. Eu, principalmente, recebo de braços abertos e eu creio que o pessoal do grupo também. O projeto UBAMBÁ traz um modelo de horta inovador. Primeiro, por se tratar de uma horta agroecológica, que é um conceito relativamente novo aqui para a região, e depois pelo próprio formato da horta, que são canteiros circulares. Para o começo da horta, capinamos, já pegamos o lixo e já fizemos as leiras. Agora falta adubar e plantar. Nós vamos plantar coentro, salsa, couve, alface, úcula, pimentão, repolho, quiabo. E o que a gente espera é que traga uma melhoria de vida, não só para a gente, como para as pessoas que vão comprar no mundo da gente também. Esse formato de horta agroecológica circular tem alguns benefícios diante do convencional, que é ajuda mútua entre plantas, porque em uma área tem uma diversidade muito grande de culturas. Também o maior aproveitamento da área utilizada e um outro fator importante é a economia de água. O único grupo que não teve uma horta agroecológica circular foi o da Comunidade Geral Grande, por conta da declividade de lá, da comunidade. Um estudo no Brasil saiu que o brasileiro come 5 quilos de agrotóxico por ano. Então se a gente tem uma horta com os nossos próprios estercos, fortalecimento da horta e tal, a gente vai ter uma comida mais, digamos que, excelente. Por isso que é netoal, né? Por que é netoal, né? Eu não tenho nenhum medo de engongo, eu bato de mão. Quer que eu bote na sua cabeça? Por quê? Liz, quer você botar na mão? Não, o bichinho se liberta. Cuidado. Hein, Liz? Você pega assim, ó. Uma. Quem come um gongo? Duas. Alfa, que já nasceu, a chuva quebrou o galho. Alfa, que já nasceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, 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 rebola. Amém.